E não é arriscado virmos a Jerusalém. A cidade estará cheia. É Páscoa? Esperei tempo demais por esse momento. Com licença, senhor. Como entrou aqui sem passar pela casa? É o irmão de uma moça chamada Cassandra. O que houve? Torceu o pé, a pobrezinha. Está na casa de minha irmã. Pediu que viésse aqui na tela. Agora. Parou. Parou por quê? Por que parou? Por que parou? Como assim por quê? Por que esse cara está fazendo aqui? Eu sei muito bem quem é você. O que esse cara está fazendo aqui, esse maluco? É o nosso terceiro verso. O nosso verso é delícia. Peraí, o terceiro verso é com uma reta inclinada. Isso não vale. O que é isso? Andréia. Ô, Andréia. O que é isso? Eu. Ô, Andréia. Eu vou indo nessa, então. Peraí, peraí. O que está acontecendo? Como o que está acontecendo, Andréia? Relaxa. Tira a mão de mim, meu irmão. Vai se vestir para falar comigo. Eu ganhei minha casa. Mesmo sendo o prédio ocupado, a gente tinha que pagar aluguel. Quem atrasava o pagamento, levava tapa na cara e era até ameaçado com faca. O dinheiro não era usado em melhorias no prédio. Era o Ananias quem autorizava a expulsão de quem não pagava aluguel. Eu já vi o Ananias agredir uma pessoa que não estava com pagamento em dia. É novo aqui em Três Rios. Rapaz, eu vi sim. Eu vi. Na rua de cima ali, ó. Próximo da padaria. Sabe onde é que é ou não? Valeu. Valeu. E agora? É esse. Oi, Hedge. Tudo bom? Vamos fazer uma foto ali com a bebê? Para onde seguem? Para uma missão que nos foi encomendada. Eu sei quem é o senhor. É o conde de Valedo que está foragido há anos e é o maior inimigo do rei. Sua captura pode valer mais do que nos foi prometido para essa missão. Não se movam. E como pretende nos impedir? Eu não sei quem são os senhores e nem a quem respondem. Mas receberam ordens para perseguir aquela jovem. Estou cometendo um grave erro. Creio que só há um homem errado entre nós. O aventureiro tentou nos enfrentar, mas já foi rendido.